Música Então vamos lá meu querido amigo, seja muito bem vindo para mais um vídeo, meu nome é Victor e hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito terrível que você pode estar passando agora ou vai passar no futuro para você que está começando a plantar, presta atenção o que está acontecendo aqui no meu pezinho de quiabo, olha só olha a quantidade de praga que está tendo aqui, não só os pulgões, mas as formigas olha aqui debaixo dessa minha folha, olha só a quantidade, que nojeira e se a gente não tratar essas pragas, o que vai acontecer? planta morre no decorrer do tempo, não vai produzir, vai ficar feia, raquite, camarelar e aí já era não vai ter produção nenhuma e eu quero que você que está passando por esse problema, cabe, nunca mais tenha problema de praga, vamos lá eu quero te ensinar um inseticida caseiro que você vai fazer agora e no momento que você aplicar morre instantaneamente, vamos lá pega 700 ml de água em 700 ml de água a gente vai estar usando a metade de um copo de 100 ml de detergente neutro, esse amarelinho de qualquer marca e também a mesma quantidade em ml de vinagre de álcool a metade de um copinho de 100 ml a gente vai pegar esses dois componentes juntos Victor já usei esse componente, apliquei na minha planta e morreu presta atenção no que eu vou te contar no finalzinho do vídeo porque se você não prestar atenção e fazer da forma inadequada planta morre realmente automaticamente nos 700 ml de água a gente vai colocar todo o detergente aqui dentro e vamos colocar também todo o vinagre de álcool aqui dentro vamos mexer muito bem até virar as bolhas e vamos colocar no borrifador pronto gente, depois de ter feito esse processo o que a gente vai ter que ter em mente pra gente aplicar vamos correr na nossa plantinha o modo correto pra gente não agredir a nossa planta e nem fazer com que ela queime e morra é aplicar esse inseticida nesse jeitinho aqui quando estiver nublado não pode aplicar esse inseticida no sol quente porque são produtos químicos que tem aqui dentro aplicou com o sol quente vai queimar e a planta vai morrer automaticamente ou seja, vamos chegar na praga vamos aplicar todo esse produto aqui na praga e automaticamente, meu querido amigo e minha amiga aplicou você vai ver que a praga morre quase instantaneamente vamos aplicar em toda planta tanto as folhas por cima quanto as folhas por baixo faz uma pulverização geral na tua planta mesmo que as plantas do lado não estiverem com praga mas você pega e vai aplicando porque é muito fácil a praga quando tem contato com esse inseticida aqui ela vai querer fugir para o outro lado mas aí o inseticida já vai estar no outro local e aí a praga não vai ter nenhum problema é automaticamente a formiga já morreu é tira e queda aplicou, morreu no mesmo instante olha essa daqui está se debruçando já daqui a pouco vai morrer porque é um produto muito forte pronto aplicou o inseticida o que a gente vai fazer? a gente vai deixar agir esse inseticida em torno mais ou menos de 5 minutinhos passou os 5 minutinhos o que a gente tem que fazer? você vai pegar água corrente e você vai tirar todo o produto da tua planta para que o outro dia quando o sol venha pegar nas folhas não queime porque os produtos são fortes são químicos e realmente faz a diferença total de matar a praga instantaneamente lembrando que serve para conchonilha pulgão mosca branca qualquer tipo de praga que está atacando essa tua plantinha e é assim que eu faço a pulverização e a detonação de todas as pragas aqui nas minhas hortens e é isso que eu estou te ajudando também sem você gastar tanto dinheiro porque são produtos que a gente tem em casa vem que tu horta na baranda aqui para te ajudar então corre vai fazer automaticamente esse inseticida porque a gente sabe que praga é terrível e ela só vem para tirar a gente do sério esmaga nesse like porque ele é lindão e eu peço uma ajudinha sua que é apenas compartilhar manda esse vídeo para o máximo de pessoas e é lógico venha fazer parte desse canal lindo maravilhoso gostoso poderoso até a próxima e um grande abraço 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 Obrigado.